A nossa equipe de reportagem encontra-se na sede do Sindicato dos Condutores Rodoviários que está representando os trabalhadores da Limpos em questões trabalhistas. E na manhã de hoje chegou a notícia de que a juíza da Vara do Trabalho deu parecer favorável para a liberação do FGTS e do seguro-desemprego desses trabalhadores que já foram desligados da Limpos. Eu estou aqui com o Daniel Macedo, que é presidente do sindicato e tem mais informações. Daniel, então é isso. A Vara da Justiça do Trabalho liberou o FGTS e também o seguro-desemprego para esses trabalhadores? Isso, o nosso jurídico, o Departamento Jurídico, pediu o mais urgência possível para a juíza da Vara do Trabalho. E estamos aguardando agora o advogado trazer as liminárias que já foram assinadas para liberar o FGTS que estava depositado e a Folha de Seguro-Desemprego. E a juíza já pediu ontem para o nosso advogado, telefone da empresa, vai entrar em contato com a empresa, marcar uma reunião entre empresa e prefeitura para acertar os valores em atraso que estão, as férias, fundo de garantia em atraso, tudo o restante que ficou para trás. Então o que já estava depositado vai ser liberado para os trabalhadores e eles já vão ter acesso ao seguro-desemprego também automaticamente. Então em breve deve acontecer uma reunião entre a juíza, administradores da Limpos, prefeitura para acertar férias e salários atrasados. Isso, Lucas, exato. O advogado nosso falou que hoje acredito que 80, 90% dos 109 funcionários já vai ser liberado um fundo de garantia que está depositado, que está em depósito. E lembrando bem que tem um ano em atraso, né? Aí esse restante vai ser acertado tudo em juízo, né? E Daniel, esta reunião deve acontecer ainda nesse mês de fevereiro ou não foi dada uma previsão? Ainda não foi dada o data, Lucas. Na verdade, ela já pegou o contato da empresa, né? A gente não tem data ainda para informar certinho. No entanto, esta intenção da juíza já é um sinal muito positivo para vocês, né? Com certeza, Lucas. A gente agradece, né? Que tem gente aí que tem funcionário, né? 15 anos, 20 anos, 10, 12. Então tem gente que já vai pegar, né? Um dinheirinho, né? Que é deles mesmo, né? Por direito. Já dá aquela desafogada, né? Porque eles estão passando dificuldades, né? Muito, viu, Lucas. E a gente, aproveitando, né? A TVM, a rádio, saudade. É agradecer, né? A população de Matão, que doaram, né? Os brindes, o alimento, né? Que a gente pediu. A gente vai agradecer toda a população de Matão. Ok. Muito obrigado pelas informações, Daniel. E a gente continua acompanhando aí o andar da justiça em relação aos trabalhadores da Limpos e suas questões trabalhistas. Sim, ok. Eu que agradeço. Qualquer novidade, a gente dá um alô pra vocês. Ok. Muito obrigado, Daniel Macedo, presidente do Sindicato dos Condutores Rodoviários de Matão, que está representando a Limpos, ou melhor, os trabalhadores da Limpos, nessas questões trabalhistas aí que estão em atraso. Então, o FGTS, o seguro-desemprego aí, já vai ser liberado para mais de 80% desses trabalhadores. Os demais também devem receber esse benefício conforme a documentação for entrando. Em breve, então, deverá acontecer uma reunião entre a Juíza da Vara do Trabalho da comarca de Araraquara, os administradores da Limpos e a Prefeitura de Matão para resolver as férias atrasadas e os salários que ainda não foram pagos. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado.